Eu Eu Cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidido eu disse nunca mais Mas Novamente estúpido provei Desse doce amargo pode eu ser Cada votação é o que me faz Vi Todo meu orgulho em sua alma Deslizasse espada e paga no chão E o meu amor tratava-se Mas Basta agora o que você me fez Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui Sei que vou chorar a mesma dor Agora Agora eu tenho que saber O que é viver Sem você Eu Cada vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez E mais uma vez Falei que sim E mais uma vez E mais uma vez Aqui Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Aqui Você me perguntar Se ainda é seu Ou do meu amor Eu sei que eu Novamente Vou dizer que sim Mas Já Já Depois de tanta solidão O fundo do meu coração Não pode nunca mais pra mim O fundo do meu coração Só que eu Eu venho Tudo do meu coração Eu venho 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 Obrigado.